Fala que entendi errado Fala que ainda guarda dentro, do fundo do peito, uma louca paixão Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala, eu vou entender que bateu solidão, que só pensa em me ver Fala amor, eu preciso ouvir de você, que ainda me quer Que foi um mal entendido, entre um homem e uma mulher Fala que entendi errado, que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer, foi da boca pra fora, um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro, do fundo do peito, uma louca paixão Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala, eu vou entender que bateu solidão, que só pensa em me ver Fala amor, eu preciso ouvir de você, que ainda me quer Que foi um mal entendido, entre um homem e uma mulher Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala amor, eu preciso ouvir de você, que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala amor, eu preciso ouvir de você, que ainda me quer Fala amor, eu preciso ouvir de você, que ainda me quer Fala amor, eu preciso ouvir de você, que ainda me quer Fala amor, eu preciso ouvir de você, que ainda me quer Fala eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir De você que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Entre um homem e uma mulher